Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, mais um giro de notícias, eu sou o Juninho vamos aqui falar de Vasco nessa sexta-feira, sexta-feira que pode marcar a chegada do novo treinador do Vasco da Gama as informações que a gente tem é de que esse anúncio pode acontecer ainda hoje, a gente vai conversar sobre isso teve protesto também em São Januário, muros pichados, enfim, um clima bastante pesado na colina a gente conversa sobre tudo isso depois da vinheta, rodou! Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal, espero que você já tenha deixado o seu like espero também que você já seja um inscrito, o seu like é muito importante para o vídeo ser divulgado para mais vascaínos e a sua inscrição é muito importante também para a nossa família crescer aqui, o canal ficar cada vez maior na plataforma Bom, amanhã é dia de Vasco e Flamengo, meu amigo, está ficando até em segundo plano, né? porque só se fala na demissão do Ramon, na busca pelo novo treinador e esse clássico importantíssimo contra o Flamengo está ficando em segundo plano as pessoas estão esquecendo que amanhã tem um jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro um clássico em São Januário e para essa partida o Vasco vai com o treinador interino, né? Graceli, treinador do Sub-20, está confirmado como treinador do Vasco nessa partida vai ter a missão aí de dirigir o Cruz Maltino nesse jogo dificílimo que a torcida quer muito uma vitória, né? uma vitória para recuperar a confiança, para dar moral, recuperar a autoestima do torcedor o Vasco precisa muito vencer esse clássico amanhã, 5 horas da tarde em São Januário enfim, vai ter que ser na base da camisa, né? vai ter que ser na base da Cruz de Malta porque a gente sabe que o momento do clube é muito complicado está tudo muito ali desmantelado, desmontado, destroçado é juntar os cacos e ir para cima dos caras e tentar sair com resultado positivo é óbvio que o torcedor está bastante desconfiado para essa partida de amanhã, né? quero saber a sua opinião, comente aí para mim qual a sua expectativa para esse clássico de amanhã dá para a gente vencer na base da camisa ali, na base do peso da Cruz de Malta porque a minha maior esperança é essa, né? porque como eu disse aqui, o Vasco vai com um time muito confuso amanhã treinador demitido, treinador interino a confiança dos jogadores em baixa, né? vai ser bem complicado, mas enfim clássico é clássico e por isso que clássico é tão diferente e amanhã a gente fala mais sobre esse Vasco e Flamengo que é sempre um jogo muito especial mas enfim, a busca pelo novo treinador do Vasco está aí intensificada, né? muitos nomes foram cogitados aí nome como o do Filipão, do Thiago Largue, Zé Ricardo, Dunga muitos nomes aí foram ventilados mas o favorito, a informação que a gente tem é que o favorito para ser o novo treinador do Vasco é Dorival Júnior Dorival Júnior está na frente aí nessa corrida para ser o novo treinador do Vasco vamos aqui às informações, né? o Filipão era o nome que mais agradava a diretoria do Vasco porém, o treinador está praticamente descartado por aquilo que a gente conversou ontem o Filipão queria a garantia de que ele poderia fazer um trabalho a longo prazo e a diretoria atual não pode dar essa garantia para o Filipão porque a gente está um mês das eleições que a gente não sabe quem vai ser o novo presidente do Vasco se a diretoria atual continua, se vai ter uma troca enfim, eles não podem garantir ao Filipão um trabalho de longo prazo então o nome do Filipão perdeu muita força aí de ontem para hoje e nisso o nome do Dorival que era a segunda opção, vamos dizer assim acabou ganhando forças aí em São Januário e segundo informações dadas por alguns companheiros de imprensa o canal Atenção Vascaínos também deu essa informação aqui no YouTube existe a possibilidade do Dorival Júnior ser anunciado como treinador do Vasco ainda hoje o Dorival recentemente era treinador do Atlético Paranaense começou aí a temporada como treinador do Atlético acabou sendo demitido e agora está livre no mercado é o favorito para assumir o Vasco da gama o Lucas Pedrosa da Band também conversou com o Dorival Júnior hoje e segundo o jornalista que ontem já tinha perguntado ao Dorival sobre uma proposta do Vasco ontem o Dorival negou, disse que não tinha nada o Vasco ainda não tinha procurado mas hoje o Dorival confirmou que existem conversas sim com o Vasco da gama e que essas conversas se intensificaram então existe sim a possibilidade do Dorival ser anunciado ainda hoje perguntado sobre isso, sobre a possibilidade de assinar com o Vasco o mais rápido possível ele se limitou a dizer que é melhor aguardar mas o fato é que o Vasco está em contato com o Dorival e que ele é sim o favorito neste momento para ser o novo treinador do Vasco da gama Dorival Júnior, o que você acha aí da possível volta de Dorival Júnior antes de falar das duas passagens do Dorival aqui pelo Vasco em junho o Dorival tinha dado uma entrevista ao Detetives Vascaínos que disse que um dia quem sabe ele queria voltar ao Vasco da gama para finalizar um trabalho que ele tinha feito no Vasco e que não tinha conseguido terminar então que ele tinha esse desejo de voltar ao São Januário e agora ao que parece Dorival Júnior será mesmo o novo treinador do Vasco da gama Dorival teve duas passagens pelo Vasco ele veio em 2009 com a missão de colocar o Vasco de volta na primeira divisão quando o Vasco havia sido rebaixado em 2008 fez um excelente trabalho em 2009 passeou na Série B, o Vasco foi campeão da Série B com muita folga foram 38 jogos, 22 vitórias, 10 empates e apenas 6 derrotas uma ótima campanha do Dorival, ele não ficou para 2010 acabou voltando ao Vasco apenas em 2013 aí numa passagem já muito ruim, que não deixou saudades foram 25 jogos com 6 vitórias, 8 empates e 11 derrotas acabou participando daquela campanha que culminou com o rebaixamento do Vasco da gama ele não era o treinador no momento da queda mas participou em um grande período dessa queda do Vasco em 2013 então é isso, o Dorival tem uma passagem ruim e uma passagem boa em São Januário a última imagem que ficou por último é de uma passagem ruim a gente espera que se ele realmente vier, que ele consiga mudar essa imagem a passagem dessa vez seja boa Dorival Júnior é o favorito aí para assumir o clube de regatas Vasco da Gama comente aí para mim, meu amigo, deixa aí para mim a sua opinião e claro, fique ligado aqui no canal Machão da Gama ative o sininho aí das notificações, se inscreva porque assim que for anunciado o novo técnico você vai saber aqui que a gente traz aqui com agilidade essa informação bom, e para encerrar o vídeo aqui vamos falar sobre a manifestação de uma parte da torcida do Vasco que protestou ontem em São Januário, pichando os muros do estádio você vai ver as imagens que estão aparecendo na sua tela frases ali contra o presidente Alexandre Campelo, contra o Ribamar, contra o Felipe Bastos foram ali os principais alvos desse protesto da torcida pichando o muro de São Januário mostrando a insatisfação aí com a diretoria e alguns jogadores é meu amigo, o clima realmente está bastante pesado em São Januário e amanhã a gente tem esse clássico aí contra o Flamengo que enfim, se ganhar as coisas voltam aí a um caminho de normalidade dá aquele alívio para poder voltar a trabalhar mas se perder para o maior rival a pressão vai ficar ainda maior infelizmente então teremos aí um longo dia que pode culminar com o novo treinador do Vasco que pode ser anunciado e amanhã tem um clássico contra o Flamengo e eu vou ficando por aqui se você gostou do vídeo aí deixe seu like se inscreva no canal também que é muito importante a sua inscrição até a próxima, saudações às caínas, estou indo nessa